Alvo Duplo, uma emocionante aventura de ação com Sylvester Stallone, grátis no YouTube. Você está pronto para uma emocionante aventura de ação que irá deixá-lo sem fôlego? Alvo Duplo, estrelado pelo lendário Sylvester Stallone, é um filme repleto de tiroteios, perseguições e reviravoltas de tirar o fôlego. E a melhor parte, você pode assistir ao filme completo grátis no YouTube? Basta uma pesquisa rápida e você estará imerso neste eletrizante mundo de perigo e intriga. Imagine-se nas ruas de Nova Orleans, onde conhecemos Jimmy Bobo, interpretado por Sylvester Stallone, um assassino de aluguel veterano, duro e implacável. A vida de Jimmy é repleta de violência e segredos, mas tudo muda quando ele se encontra com Taylor Kwan, um detetive da polícia de Nova York, interpretado por Sun Lee Kahn. Quando o parceiro de Jimmy é brutalmente assassinado, ele se vê envolvido em uma perigosa trama que ameaça sua própria vida. À medida que a história se desenrola, Jimmy e Taylor formam uma improvável aliança. Juntos, eles embarcam em uma missão, para descobrir a verdade por trás do assassinato do parceiro de Jimmy, apenas para se encontrarem em um mundo sombrio de corrupção, traição e segredos mortais. A química entre Stallone e Kang é elétrica, proporcionando-me uma dinâmica fascinante na tela, enquanto seus personagens navegam por reviravoltas chocantes e sequências de ação de tirar o fôlego. Alvo duplo leva você a uma viagem emocionante, cheia de perseguições de carros de alta velocidade, tiroteios intensos e lutas bem coreografadas, ponto. A trama é intricada e cheia de surpresas, mantendo você na beira de seu assento, enquanto a dupla desvenda a conspiração que se estende até as profundezas do departamento de polícia. A performance de Stallone é poderosa e carismática, entregando a dose certa de testosterona e vulnerabilidade. E o melhor de tudo, esta emocionante aventura está ao seu alcance, sem nenhum custo. Basta pesquisar Alvo Duplo no YouTube e você poderá desfrutar deste emocionante filme no conforto de sua casa. É como ter seu próprio cinema particular, mas sem gastar um centavo. O filme oferece uma experiência cinematográfica completa, com uma história envolvente, personagens complexos e um ritmo acelerado que o manterá entretido do início ao fim. Então, o que você está esperando? Mergulhe no mundo de Alvo Duplo e descubra por si mesmo por que este filme é um must-watch para todos os fãs de ação. Não se esqueça de aproveitar a conveniência do YouTube e pesquisar Alvo Duplo agora mesmo. Você não vai se arrepender desta emocionante jornada? Lembre-se de compartilhar sua experiência nos comentários e espalhar a palavra sobre este incrível filme grátis. Mergulhe na ação com Alvo Duplo, grátis no YouTube. Uma explosiva aventura com Sylvester Stallone. Aumente o volume, prepare a pipoca e deixe Alvo Duplo levá-lo a uma emocionante aventura. Lembre-se de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais conteúdos incríveis. Divirta-se!